Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas. Temos uma mãe, uma madre, que é poderosa por sua tripla condição, de filha, de esposa e de mãe de Deus. Ah, puro amor incondicional. Bem-aventurados os lábios que cantam, que oram. Ave Maria, cheia és de graça, bendita és entre as mulheres.